Falou assim, não, eu não vendi o imóvel pra senhora Maria Luísa, eu vendi pra Guilomara e pra Elza, eu não vou passar, ok. Ficamos, né, inocuos. Enfim, o que que aconteceu? Eu entrei com uma desidicação compulsória. Tá. Tá, no fórum do tatuapé, o imóvel tá aqui no tatuapé. Eu, a juíza super, assim, ela tá me entendendo, né, mas o outro advogado bem mais experiente, ela tá vendo o que eu tô querendo, óbvio. Mas o que que acontece, professor? Eu tô com um pouco de medo porque o valor de custas que a gente pagou foi R$ 9.790, porque a minha mãe tem empresa, ela não... Não consegue os benefícios de justiça gratuita, né? Ela não tem justiça gratuita, isso. E aí, seguimos que eles, na verdade, o que que eles alegaram, né, claro, a legitimidade passiva colocando o proprietário e elas apenas como sedente de direitos e obrigações. Então, o meu medo é, professor, que ela... Agora, o momento atual da adjudicação compulsória é que o senhor Rubens, o inventariante, que foi o filho do proprietário, né, da matrícula, ele, na verdade, ele foi intimado, ele recebeu a intimação, só que ele... quem assinou foi outra pessoa, então a juíza mandou uma carta precatória pra lá. Só que ele me ligou, o advogado dele me ligou e falou pra mim que aceitaria fazer um acordo. Mas o que eu entendo que, pra mim, adiantaria fazer um acordo na alvará e não na adjudicação compulsória? Porque como que eu vou tirar elas duas dessas se elas têm que pagar os tributos da passagem registrada? Entendi. Na verdade, o acordo poderia ser numa ação ou na outra, tanto faz, mas o acordo teria que ser bem feito. E o acordo bem feito nessa situação, não tem outro, não tem outra opção. Seria lavrar uma escritura pública. Porque você quer o quê? Você quer dar o registro à sua mãe. E o registro tem dois caminhos. Esse caminho totalmente burocrático, que você tá seguindo, que é um caminho, claro, é um caminho que você tentou já alvará, não foi possível, tentou agora a ação de adjudicação... Mas não é arriscado, professor, esse meu caminho? Ele é arriscado. A ação de adjudicação compulsória, esse caminho sempre vai ser arriscado. Quando eu falo isso, tem gente falando na internet que começa um curso de prática de direito imobiliário, eu estudo muito, eu gosto muito de estudar. Eu dou aula todo dia, mas eu gosto de escutar, entender pra ver se aparece alguma coisa nova. E quando eu começo o curso falando assim, olha, a forma, a uso campeão deve ser a última forma de regularização de imóvel. Eu já desligo, eu já desligo, já sai, porque eu sei que a pessoa não é da área. Ela tá vendendo um curso pra ganhar dinheiro, mas ela não faz aquilo. Se você pesquisar o nome dela, você não vai achar nem a ação no nome dela. Ela tá, na verdade, é um estelionato. Porque o uso campeão é que nem um medicamento muito forte. Se dá pra mim, se eu tenho condições de usar, eu não vou tentar outros caminhos. Caminhos demorados, onerosos, arriscados. Eu vou no uso campeão. O uso campeão acaba sendo o mais barato, menos oneroso, né? Ele acaba sendo o mais rápido, por aquilo que pareça. Porque olha que situação dessa... Então, professor, mas por que você diz menos oneroso? Sabe por quê? Eu não teria. Olha só. Eu não teria que pagar custas do uso campeão? Teria, mas as custas do uso campeão é sobre o valor da causa, é 1%, né? Em regra, claro que tem estado que vai até 4%, mas é só aquilo. Não tem mais gastos, despesas. Olha o caminho que você já fez. Você fez a tentativa de um alvará judicial, já teve custo. Aí você foi pro plano B. Então, professor, o alvará não fui eu, foram elas. Foram elas, né? Elas se mostraram dispostas a entregar a escritura. Ah, entendi. E, na verdade, o que acontece? Elas não poderão entregar porque o proprietário da matrícula não são elas. É o outro... Entendi, entendi. O senhorimídio que faleceu. Mas você vê, olha como nós já tivemos alvará, depois a adjudicação compulsória. Olha como esse caminho já está oneroso. Esse caminho já está cansativo, né? Já acontece o desgaste. Por isso eu falo, o uso campeão não tem que ser a última opção. É a primeira. É a primeira opção. Quando nós falamos de uso campeão, nesse caso, você vê, a sua mãe tem a posse 2012. Ah, mas a minha mãe tem oito anos de posse, nove anos. Não dá pra fazer uso campeão? Não dá. Dá porque dá pra usar a tese da soma da posse, que está no Código Civil. Dá pra usar a tese da posse complementar no decorrer do processo. O uso campeão, em média, dura de um ano até três, quatro, cinco anos. Então, esse período complementar já vai ajudar. Olha quantos caminhos vocês tentaram fazer, né? Alvará, agora a adjudicação, e não vai resultar em nada. Não vai resultar. O caminho menos oneroso aí, e o caminho correto e mais rápido, é o uso campeão. Daria pra você fazer nesse caso, doutora, com muita propriedade, com muito carinho, viu? Quero o teu bem, quero o bem da tua família. É o uso campeão judicial extraordinário. Por que o uso campeão judicial? Porque não é caso de cartório. Aí nós temos o requícios de falta de registro. Requícios de transmissão. O cartório, o tabelião, vai implicar. Não vai lavar a escritura pública de constatação do uso campeão. E lá no registro, se passar pelo tabelião, o registrador também não vai registrar. Nós vamos ter dor de cabeça. Vamos gastar dinheiro. Não vamos conseguir a finalidade. Você tá falando, então, que eu não vou conseguir a finalidade na adjudicação compulsória, você disse? Não vai, doutora, não vai. Na adjudicação compulsória, não vai. Porque a adjudicação compulsória, o que que acontece? É fogo, né? O direito registral faz falta na nossa vida, faz. A graduação de direito, eu falo que o maior estelionato que eles fazem pra gente é o papo da direito, né? Cobram caro, tem um curso caro, livro caro. E eles não têm, o conteúdo é muito ruim, né? E não tem jeito, a gente tem que correr atrás, sofrer. É, eu fico me sentindo uma aventureira, né? É, é. Por quê? É a sensação de todos. Por quê? Porque você tem que correr atrás do prejuízo o tempo todo, né? O tempo todo. O que que acontece? A carta de adjudicação, quando nós ganhamos a ação de adjudicação compulsória, o juiz vai expedir uma carta. Essa carta se chama carta de adjudicação. Muitos colegas nossos, advogados, advogadas, acham que é uma ordem judicial. Chega no cartório, né? Não, às vezes não dá registro, eu sei. Aí bate boca, fala que vai fazer mandato de segurança, até parece que na prática o mandato de segurança resolve alguma coisa. Faz suscitação de dúvida, faz dúvida inversa e não resolve, só escândalo, não resolve nada e perde tempo. Então, a carta de adjudicação, ela, para que ela seja registrada, tem que ser uma situação muito perfeita. Eu comprei o imóvel de você, esse imóvel tá no seu nome. Você é vendedor, eu sou o comprador. E você, por algum motivo, você se nega a transferir pra mim. Eu tenho a prova que eu paguei. Aí sim, eu vou fazer uma ação de adjudicação compulsória contra você, e o juiz vai dar a carta de adjudicação, ganhando ação, e o cartório vai registrado uma boa. Não tem vícios registrais, o contrato não está incorreto. Então, essa é uma ação interessante, a adjudicação compulsória, aquela pura, né? Inclusive, ela pode ser feita de forma inversa hoje, né? Pode ser feita também, não só do comprador contra o vendedor, mas do vendedor contra o comprador. É a chamada de adjudicação compulsória inversa. Mas nesse caso, sei ou não, como tem questões registrais, vícios pelo caminho, faz parte, é muito comum isso no Brasil, o melhor caminho que você poderia tomar é o uso campeão judicial. Nós temos fórum, fórum em Osasco, ele tá julgando o uso campeão em um ano. Em um ano, nós estamos tendo decisão de uso campeão. Claro que tem muito fórum ruim, né? O juiz ruim, juíza também que é mal preparada, e aí demora 3, 4, 5 anos. Mas, em regra, melhorou muito pelo fato de ser digital, pelo fato de ser algo mais acessível. Existe uma abertura por parte do judiciário que precisa regularizar o imóvel. Então, doutora, eu faria sim. A ação de adjudicação compulsória, ela tá em andamento. O que eu faria? Ou eu desistia, ou eu deixava em andamento, porque já recolheu as custas. Mas eu faria, o mais rápido possível, uma ação de uso campeão. Judicial extraordinária. Quais seriam as teses desse uso campeão? A posse, irmãs pacífica, o limus domini, que tá claro que a sua mãe tem. Usaria a função social da propriedade, porque é claro que a sua mãe cumpre. A posse exclusiva, porque ela tem a posse exclusiva, não divide com ninguém. E dentro desse uso campeão, eu mencionaria o quê? A súmula 237 do Supremo, se aparecer alguém, só por questão de defesa, né? Se alguém questionar, se alguém fizer algo errado, uma adjudicação, uma emissão de posse, uma reivindicatória. Usaria a súmula 237 do Supremo, mas as teses focais desse uso campeão seriam o quê? O enunciado 492... Enunciado 492...